Estamos aqui com o Sandro, diretor da TV Vitória. Sandro, o que você tem a dizer sobre o Jota Menezes? Falar de Menezes, eu vou dizer, é tão triste nesse momento, porque a gente trabalhou há muito tempo. Eu que tive a oportunidade de colocá-lo lá na TV Vitória, ajudou muito a população com o programa dele. E espero que Deus o coloque em um bom lugar lá em cima. A esposa de Deus estava sofrendo muito com os filhos. E esse sofrimento que ele estava passando, quiseram a nós poder ajudar, mas nós não somos médicos. Mas Jesus botou ele em um bom lugar e nós agora estamos aqui orando para que ele fique em paz lá para onde ele vai ao lado de Jesus. Ok, Senhor. Valeu.